Eu quero te fazer uma pergunta, tá cansado de reprovar no exame prático de direção? Você sabia que o exame prático de direção tem relação com o emocional também? Não sei se já aconteceu com você de tremer a perna esquerda, de bater forte o coração lá na hora e você, sabendo o que tem que fazer, não conseguir. Já aconteceu isso com você? Isso acontece, sabe por quê? Porque você não foi preparado emocionalmente para fazer o teste. Você foi preparado na parte prática. Eu sei que teu instrutor deve ter sido maravilhoso e até ele não entende o que acontece com você. Mas eu, como psicóloga do trânsito, que trabalha mais de 25 anos na área, eu sei o que acontece. Você não foi preparado emocionalmente para o dia do teste. Eu sei que as autoescolas preparam o candidato até muito bem para a parte prática, mas não tem um preparo emocional para você lá no dia. E é por isso que eu criei um método. É um método simples, prático, onde eu pego na sua mão e vamos nos preparar para o próximo teste. Eu sei que não é fácil você ir lá para o teste, reprovar, ter que pagar taxas e taxas. Você acaba até ficando triste, achando que você é incapaz e criando essas crenças de incapacidade dentro de você. Mas saiba que se você se preparar, eu tenho certeza que você vai reduzir essa ansiedade e esse nervosismo. E é por isso que eu quero te convidar a conhecer esse método. Clica aqui embaixo, se inscreva, porque eu sei que você é capaz, você é potência, você pode. Porque se uma pessoa conseguiu, você também consegue. Agora você precisa saber o que essa pessoa fez para ela ser aprovada. Então vem junto comigo, que eu vou te ajudar nessa empreitada. Então vem logo, clica aqui embaixo e já começa o quanto antes, porque eu vou te esperar lá no grupo do WhatsApp, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo. Então vem e vamos logo ser aprovado. Eu te aguardo lá.